O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram. Querida família do canal Quase Tudo, Meu querido visitante, sejam sempre bem-vindos. Olha só, todos aqueles que têm fé no evangelho de Cristo Jesus sabem que o fim dos tempos será acompanhado de sinais. Sinais que estão descritos na Bíblia Sagrada. Sinais provocados pelas leis da natureza ou pela maldade humana. Por isso mesmo, coloco para nós alguns pontos para nossa reflexão. Por que tantos asteroides têm se aproximado da Terra? Deus estaria nos dando um alerta? A volta de Cristo está próxima? O reino de Deus está próximo? Sendo assim, sou obrigado e devo voltar a falar. Falar sobre esses corpos celestes que são um constante perigo para a humanidade. Por isso, peço que você assista a este vídeo até o final. No sentido de ficar mais claro o risco de uma colisão com a Terra. Vivemos um risco de uma colisão. Risco de uma colisão que, infelizmente, algumas pessoas ignoram ou não sabem. Ignoram que o impacto de um asteroide pode matar milhões de pessoas. Eles viajam há milhões de anos pelo espaço profundo e infinito. Milhões estão presos em nosso sistema solar. Presos especialmente no chamado cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E aqui vale ressaltar, milhares de rochas espaciais já foram identificadas e catalogadas. Tanto pelas agências espaciais como por astrônomos independentes. E entre esses milhares de milhares de asteroides, muitos são identificados ou denominados pelos cientistas como objetos próximos da Terra. Ou seja, asteroides com enorme potencial de colidir com o nosso planeta. Aliás, já falei muitas vezes sobre asteroides aqui no canal. E, com certeza, vou continuar falando sobre esse tema. Por isso, estou fazendo este vídeo. Sobre esse assunto, gostaria que você acompanhasse comigo o título dessas matérias. Rota de impacto? A asteroide enorme passará por nós pouco antes do Natal. Astrônomos avaliam o perigo de asteroide que se aproxima da Terra. A asteroide enorme passará perto da Terra depois do Natal, diz NASA. A asteroide gigante se aproxima da Terra, causando ameaça potencial para o fim de 2019. Mais uma vez, ficaremos na expectativa de um asteroide que está se aproximando da Terra. Mas atenção! Até onde pude pesquisar, não haverá risco de uma colisão com o nosso planeta. Ele foi batizado com o nome de Asteroide 2000 CH-59. De acordo com os cálculos das agências espaciais, seu tamanho fica em torno de 500 metros de diâmetro. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, classificou o asteroide CH-59 como sendo potencialmente perigoso. Ou seja, com possibilidade de colidir com a Terra. Veja, eu disse possibilidade. E aqui podemos entrar no campo da simulação ou mesmo da imaginação. Se o asteroide CH-59 conseguir atravessar nossa atmosfera, será uma tragédia para milhões de pessoas. Se cair sobre o oceano, pode provocar tsunamis gigantescas. E sobre isso, acompanha comigo o título dessa reportagem. Queda de asteroide no oceano Atlântico provocaria o caos, adverte cientista. Com seu tamanho e velocidade, seria capaz de provocar grandes sismos ou terremotos. E para deixar mais claro o que estou dizendo, acompanha comigo essas matérias publicadas há pouco tempo. E nesse ponto, só para quem não sabe, nosso planeta já sofreu colisões com asteroides em vários momentos da história. E não faz muito tempo que um meteorito explodiu na Rússia. Felizmente, explodiu antes de tocar no solo. Sua potência era de uma bomba atômica. Esse fato aconteceu no ano de 2013. Mesmo não explodindo numa cidade, a explosão acabou ferindo mais de mil pessoas. E olha só, aquele meteorito que explodiu na Rússia tinha cerca de 30 metros de diâmetro. Agora imagina um asteroide com mais de 500 metros explodindo sobre uma grande cidade. O asteroide CH-59 tem um potencial para destruir um estado ou mesmo um país inteiro. E uma outra informação para quem ainda não sabe. Centenas de asteroides atravessam nossa atmosfera todos os dias. São aqueles meteoros que muitos chamam de bola de fogo. Como já coloquei em outros vídeos, as principais agências espaciais do mundo têm seus departamentos de defesa planetária. Defesa contra asteroides. E o principal objetivo desses departamentos é rastrear asteroides perigosos. Como é o caso do asteroide CH-59. Mas mesmo com toda uma tecnologia avançada de rastreamento, alguns asteroides, vez por outra, surpreendem os cientistas. E agora, queria chamar a atenção sobre esse tema e o que a Bíblia nos diz. Vale sempre lembrar, todos que têm fé sabem que foi Deus quem criou todas as coisas. De um minúsculo átomo a um gigantesco asteroide, tudo faz parte da criação de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Por isso mesmo, todas as forças da natureza estão sob o controle do Criador. E como sabemos, antes da volta de Cristo, antes do juízo final, acontecerão sinais do fim dos tempos. É a Bíblia que traz essa revelação. Mas é importante lembrar, sobre a vinda de Cristo, sobre o fim dos tempos, ninguém pode afirmar nada. Só Deus sabe quando e como será. Tudo vai depender da vontade de Deus. E os planos do Senhor são mistérios para o homem mortal. Por isso mesmo, não devemos ficar presos a discussões sobre quem vai ficar ou não na grande tribulação. O que devemos nos preocupar é com nossa vida espiritual hoje. Devemos clamar pela misericórdia e o perdão de Deus. Devemos nos consagrar como se o último dia fosse amanhã, ou mesmo hoje. Com nossa fé, temos a certeza que Cristo vai voltar. Por isso mesmo, a urgência em pregar a palavra de Deus. A importância de pregar o Evangelho de Cristo de todas as formas possíveis. Na escola, no trabalho, entre grupos de amigos. Todo espaço e situação deve ser uma oportunidade de evangelizar. De ganhar o maior número possível de almas para Cristo Jesus. E é também na Bíblia Sagrada que encontramos Cristo Jesus nos ordenando a pregar o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho que nos ensina que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eis que é chegada a hora de despertar do sono. Eis que é chegada a hora de não fraquejar na fé. Eis que é chegada a hora de nos mantermos firmes até o último dia. A hora é urgente de ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como tenho dito nos últimos vídeos, esse é o principal objetivo deste canal. Divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Eis que é chegada a hora. Por isso, este canal precisa da sua ajuda e participação. Por isso mesmo, devo repetir, o YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que este vídeo, para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal Quase Tudo. Que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com sua ajuda e participação. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. Amém.